Olá gente, meu nome é Nara, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre suplementação. Sempre existe aquela dúvida, iniciei uma atividade física ou estou com um certo tipo de objetivo em relação ao condicionamento físico? E aí, quando começar, quando iniciar, será que eu preciso? Sempre existe realmente essa dúvida. E aí, eu estou aqui para alertar em relação àqueles casos em que a gente observa que alguém está fazendo e aí eu quero repetir aquela mesma estratégia porque meu colega fez e deu certo. Então, assim, cada um de nós, a gente tem um certo tipo de metabolismo. Dependendo da atividade física, dependendo do condicionamento, dependendo do objetivo, existe uma estratégia nutricional. Então, não é porque o meu colega deu certo, porque eu vou fazer o mesmo plano, que também vai dar certo para mim. Então, realmente, existe uma avaliação física, nutricional e também uma avaliação bioquímica. Ou seja, vai ter toda uma análise dos exames bioquímicos para realmente saber e entender se você está preparado ou não para utilizar um certo tipo de suplementação. Ok?